Bom, vou trazer agora uma reclamação da dona Maria dos Anjos, ela é moradora lá da região da Vila São João e está reclamando da situação do posto de saúde. Segundo ela, o posto de saúde da Vila São João não é mais o mesmo de alguns anos atrás. Um posto que era modelo para a população de Teoflotone, médicos com atendimento eficiente, com agilidade na realização de consultas, de exames e agora a dona Maria dos Anjos está dizendo que o posto está lá praticamente que abandonado, né? Faltando atendimento médico quando o pessoal precisa e até para marcar um exame de sangue, a resposta é sempre a mesma. Esse mês não tem mais cota. Ela está com o exame que era para ter sido marcado no começo do mês, já adiaram para o final do mês de outubro e a moradora com preocupação, medo do problema que ela tem de saúde se agravar porque não consegue um atendimento adequado no posto de saúde da Vila São João que já foi modelo e muito menos marcar o exame que ela precisa realizar solicitado pelo médico. Vamos ouvir o que diz essa moradora pedindo à prefeitura que, por favor, tome providências e resolva essa situação através da Secretaria Municipal de Saúde. Vou marcar uma consulta ainda. Mês de outubro, que era para ser agora dia 21 de setembro, agora só em outubro. Diz que não abriu a agenda ainda. Quem precisa estar fazendo exame de vez em quando, sempre está fazendo exame, porque eu tomo remédio contínuo, ficando numa situação dessa, é muito crítico. A gente aqui nesse lado, aqui na Vila São João, nesse posto aí, a gente está passando apertado, porque o prefeito não manda enfermeira, não tem enfermeira-chefe para comandar, fica só aquele pessoal lá. Aqueles rapazes não chegam para pegar, para marcar. nem atenção eu dar. Por quê? Porque eles mesmo que estão mandando lá, não tem ninguém para mandar. Um médico para todas as pessoas. Então, o atraso de vida é esse. Eu não sei por que esse posto, depois que passou para esse prefeito, está tão atrasado desse jeito. Coisa que eu conheci no chão, quando eu estava de chão batido, era outra coisa. Mas agora está completamente diferente. Em vez deles fazerem, colocar um médico cada dia no posto, eles ficam só abrindo aqueles botecos em cada esquina da rua, aquela esquina de rua. E lá mesmo fica sem nada. Nós ficamos sem nada. Eu acho que o dinheiro que eles pagam lá, cada um médico, eles deviam pagar para ficar aí na Vila São João. Então, cada um que tivesse o seu dia marcado, eu acho que daria muito certo. Mas parece que ele não funciona bem, sabe? A administração dele é diferente das outras. Então, nós estamos sofrendo, porque não pode passar para outro. Eu já pedi muitas vezes para me passar para o outro, né? Para ir para o corredor, mas diz que não. E lá fica essa enfermeira-chefe para comandar lá. Eles ficam fazendo as coisas do jeito deles. A hora que eles querem, da maneira que eles querem. Então, a gente, nós que estamos sofrendo. Eu não falo isso só por mim, não. Eu falo por todas as pessoas, por todos que estão passando pela situação. Tá bom? Obrigado, viu?